E aí meus brother game, beleza? Aqui é o Alan do canal Lamaster Games Vamos começar mais um vídeo aí na nossa série do nosso canal galera Dino Crisis 1 galera, jogando esse jogaço aí do Playstation 1 Recomendo muito você jogar aí, peço já o seu gostei, o seu like aí nesse vídeo aí pra ajudar a crescer mais e mais o canal aí Compartilhar esse vídeo, tem o grupo do Facebook galera O link tá na descrição do vídeo, os canais parceiros aí na descrição E vamos prosseguir com a nossa série, no último vídeo aí a gente acessou essa parte aqui O vídeo até foi interessante, recomendo vocês assistirem A gente chegou nessa parte aqui e a gente conseguiu abrir essa porta aqui galera Beleza? E com a ajuda do Gale galera, esse doidão aqui galera Tô até apontando a arma pra ele, mas eu não sou maluco de atirar nele aqui porque ele é o nosso superior Beleza galera? Deixa eu ver aqui se eu peguei alguma coisa aqui nessa baleta Que acho que eu já peguei já, já peguei já a ferramenta já certa já Beleza? Pra gente prosseguir aqui Então o nosso caso aqui galera, é só continuar aqui É... ir em frente aqui cara A gente vai ter que fazer esse puzzle aqui galera Galera, eu... o último vídeo que eu gravei Depois de gravar eu joguei um pouco em off Pra pegar um pouco esse puzzle, e esse puzzle aqui galera Pra quem não... eu não... não olhei nenhuma dica na internet Não... não... eu fui sozinho aqui cara E eu consegui assimilar o que que significa esse puzzle Então vocês vão ver aqui, vai ser um difícil um pouco eu explicar Né? Mas eu acredito que vocês vão entender cara Porque vocês são bem inteligente Mais inteligente do que eu Então galera, tá vendo aqui esse... aqueles números ali embaixo né? Tá vendo os números embaixo e as letras em cima Cada número... cada número galera, vai ser... é... vai ser cada coluna que vai ser eliminada galera Cada número aí, vai ser cada coluna que vai ser eliminada Beleza? Então tem ali ó, a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3, a coluna 4, a coluna 5 vão ser eliminadas Ali tá um espaço vazio que vai ser o que não vai ser eliminado Beleza? E a coluna 7 vai ser eliminada e a coluna 9 vai ser eliminada também Então vamos lá, cada letra dessas colunas aí vai ser eliminada também Não vai entrar na... 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 na nossa senha Né? Porque a gente tem que descobrir a senha para acessar essa parte aqui Então vamos lá cara Ó, vocês estão vendo ali que o T, o H, o I, o R e o D Não vão... não vão entrar na senha O único que resta é o E, por quê? Porque o E... ó, tá vendo ali aquele espaço? O E tá entre o... tá ali naquele espaço ali entre o 5 e o 7 Então vamos botar o E aqui ó Foi difícil assimilar cara, foi muito difícil É... o 7 Tá o F, o O e o S, né? Eles não vão entrar, mas tá o N e o G galera Então, mas como a gente tá na coluna de cima ainda Então vai entrar o N, olha lá Vocês estão vendo ali galera, vocês dá pra vocês entenderem né? Quem não entendeu galera, vocês deixam aí nos comentários Né? Mas eu acredito que todos entenderam né? Quem entendeu aí, deixa nos comentários aí Hashtag eu entendi mano Vamos lá É... Cara, é o 9, tá o F, o N Né? Tá o F e o N na coluna 9 E o S Eles não vão entrar, né? Agora Mas vai entrar o E Porque não... não... ali ó Depois do 9 não tem nenhum número ali pra eliminar A coluna ali pra eliminar Então vamos botar o E aqui É complicado explicar mano Mas eu acredito que vocês estão assimilando Aí vem a... a... Vem a segunda linha Que é B, A, L e L É... o B, A, L e L Tá na direção do 1, do 2 e do 3, do 4 Então a gente não vai colocar eles Bom, ali não tem letra Mas no 5, né? Não tem letra No espaço vazio também não tem letra Né? No... o O Ele tá na direção do 7 Ele não vai entrar É... Não tem letra no espaço vazio E também espaço vazio ali nos números também O N tá na direção do 9 Então ele não vai entrar Beleza Vamos na última linha ali Que é... começa com H, I, R, O, R Esse H, I, R, O, R Não vai entrar na nossa senha Não vai entrar na nossa senha Por quê? Porque eles estão de acordo com os números ali 1, 2, 3, 4, 5 Agora o outro R ali Que tá no espaço ali vazio dos números Vai entrar porque ele não tá... Não tem nenhum número indicando ali Beleza? Vamos botar ele aqui É... o 7 O S É... Não vai entrar, né? Que tá na direção do 7 O G Ele vai entrar porque Não tem nenhum número ali pra... Pra excluir ele O S não vai entrar porque tem um 9 ali E... O... Y, né? É Y É... É... Ele vai entrar porque não tem nenhum número ali É... Pra... Pra excluir ele, né? Então vamos botar o Y aqui E olha só, galera Beleza Aberto, galera E vamos lá, cara Só nessa brincadeirinha de explicar aqui, galera A gente já gastou um tempinho, né? Vamos lá Sala de sim... Simulação desse experimento Vamos ver o que vai acontecer aqui, galera Eu não sei o que vai acontecer Eu não treinei essa parte Tô vendo que vai ter mais puzzles aqui, galera E eu não treinei essa parte aqui Então vamos lá, cara Vamos ver aqui Tem computadores aqui Né? Tem um... Uma... Como é que é? Deixa eu ver aqui O que é? Parece um diário de um cientista Vamos ler Não é fácil liberar qualquer classe de energia O difícil é manejar o controle Melhorar o dispositivo de indignação inicializador É... Ainda bem que tá em... Ainda bem que tá em espanhol, cara Ainda bem que eu tô jogando uma run que tá em espanhol, galera Imagina se aqui tivesse em inglês, hein? Avançar... Estabilizadora... Tá lá... Existe uma possibilidade perdida do controle Está a energia... Tá A zona afetada por... É... Energia... Estima... Um alcance de... Mil... Cent... Mil... E cem metros Parece ser um experimento pra militar, né? Pra criaturas gigantes que surgiram Um experimento É... É um experimento, cara Que tá dizendo aqui que é um experimento, né? Que eles fizeram É... Principalmente pra... Pra base militar, né? Com criaturas que ficaram gigantes, né? A gente já sabe já que são dinossauros, né? Vamos ver o que a gente pegou aqui É... Sedante forte, né? Sedante forte é bom, cara Sedante forte é bom, mano Beleza Vamos ver se a gente dá pra combinar aqui Alguma coisa aqui, galera Deixa eu ver aqui Sedante Combinar com... Eu acho que não dá pra combinar mais com nada Então vamos... Vamos ver aqui Se tem mais alguma coisa pra cá Tá Aqui tem vários experimentos, né? Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada no mapa, cara Deixa eu olhar o mapa aqui Onde que a gente tá, mano Nossa, a gente tá bem longe Tá numa área até Que o mapa nem tá mostrando, né? Praticamente É Vamos lá, cara Vamos lá, vamos lá Vamos continuar fiscalizando aqui Essa área aqui, galera Deixa eu olhar no computador ali Eu tô... Realmente eu tô aqui meio que... Opa, tem um cartão ali em cima da... Agora eu tô vendo ali, cara É um cartão? Não, não, não É só... Parte do gráfico mesmo, né? Tá Acho que não é nenhum cartão, não, mano Ou será que é? Opa, tem umas... Deixa eu ver se dá pra empurrar isso aqui, galera Vamos ver aqui se dá pra empurrar Parece que dá, hein? Opa, 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 opa Esse código... Ah, da escopeta Que beleza, hein? Deixa eu ver aqui, cara Se dá pra... Vamos ver aqui Vamos dar escopeta, hein, mano Deixa eu ver aqui Equipar Escopeta Equipar E agora, mano Como é que vai ser, mano? Nossa, que maneiro, velho A gente agora tá com tipo um apoio, né? Que... Dá mais... Dá mais precisão, né? Aqui é o que, mano? Criaturas eletrônicas Terminal de evacuação Tá Beleza Vamos ver aqui Mais o que... Opa, peraí Deixa eu ver Terminal de personal Dr. Kik Que você usa analisar dados Pode utilizar para abrir As cutilhas de evacuação Em emergência Beleza Belezinha, 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 cara Deixa eu... Agora, o que a gente vai fazer? Acho que tem uma... Acho que tem uma porta aqui, né? Vamos Vim pra cá E vamos ver o que a gente vai... O que a gente vai encontrar aqui, mano Se eu tiver meio perdido aqui, galera Ele não está aqui Por que? Essa operação está levando muito tempo já Atenção Warning The emergency system Has been activated Emergency lockdown In program What's going on? Oh, Kirk must have tripped up A security system I fool What's your status, Regina? I'm reading an emergency lockdown In your section We're trapped inside here Kirk must have triggered it off We didn't touch anything Can you clear it? I'll see what I can do What's wrong with this thing? Cool it, Gail We'll find a way out somehow Tá, galera Ih, eu fiquei parado aqui Igual um bobão Olhando aqui, cara Pensei que era parte da cutscene Tá, beleza Eu acho que... Deixa eu ver se é pra cá, galera Vamos ver aqui Ih, tá mais um puzzle, galera Oh, louco, mano Isso aqui vai ser complicado, hein Tá, a gente tem que deixar Igual aquela figura ali, né Caraca, isso aqui vai ser Uma merda, mano Vamos ver aqui Vamos botar essa daqui pra cá Opa Beleza Estamos indo bem Ah, é um quebra-cabeça É um quebra-cabeça, mano Tô ligado, tô ligado, tô ligado Vamos botar... Até me liguei, mano Acho que não vou nem precisar Cortar o vídeo, galera Vamos lá E agora É sair Agora eu não sei qual que é o perto Qual dos dois Ah, caramba Beleza Tá igual, tá igual Agora é só sair E aí, mano Aconteceu alguma coisa? Ah, mano Acredito que não aconteceu nada Vamos lá De novo De novo Mano Não entendi Tinha que ter acontecido Alguma coisa, pô Vamos lá Vai essa pra cá Agora misturou, né Misturou, misturou Tá, beleza Essa aqui Vai vir pra cá Ou não Tá errado Não, peraí, peraí Tá errado Tá errado Tá errado Peraí É essa daqui, cara Ou não Eu tô... Acho que eu tô confundindo, mano Na moral Acho que eu tô confundindo, velho É, realmente Peraí Agora me perdi, galera Agora eu me perdi, mano Beleza Vamos lá Não é essa daqui Caraca Tirar essa Vamos lá Não é essa É... Se não me engano É essa daqui É essa daqui, ó Não, também não é essa, não Não é essa também A gente pensa que é mole, galera Não é mole, não, mano Aqui é complicado mesmo, galera É essa daqui, cara É essa daqui Não, também não é essa Não, também não é essa, mano Não é essa, mano Caraca, velho Isso aqui vai tá ficando uma loucura Já isso aqui, hein Deixa eu ver, cara Às vezes também eu tô Tô fazendo confusão aqui, mano Às vezes também eu tô fazendo confusão aqui Mas também, mas não é essa mesmo Não é essa mesmo, galera Eu vou dar um corte, galera Até, até encontrar a posição certa aqui Da, das figuras, galera Boa, galera A gente conseguiu, né Desvendar aqui a... The emergency lockdown has been bypassed You have ten minutes Until this section is sealed off We'd better get moving We've bypassed the door lock And we're on our way out That's great But the entire underground area Is crawling with dinosaurs You'll never be able to make it through there Don't sweat it I'll take them all out one by one If I have to Brilliant plan, fearless leader But I have a better one These readouts tell me There's an emergency escape hatch In the dock's private quarters You should be able to make a clean break through there Are you sure? Yeah But there's one problem The hatch is password locked Through the mother system Forget it If you can't crack the code Before the dinosaurs rush in We'll be completely trapped I know You'll just have to trust me I don't Fine What about you, Gino? Make your choice É, galera Coisa tá ficando feia Vamos lá Estratégia de Gale É Abrir-se Pôr pela zona Confiando em habilidade Tá Estratégia de Rick Cooperar com o Rick Escapar por Escotilha Galera Eu vou na estratégia do Rick De novo, galera Eu não ia Nessa segunda vez Que a gente vai na estratégia do Rick O Gale é meio malucão Então eu vou na estratégia do Rick Então vamos ver O que a gente vai fazer Vamos ver aqui o mapa Se tá mostrando alguma coisa aqui Tá, beleza Não mostrou nada, galera Galera, eu fiquei 15 minutos 15 minutos Daquele puzzle lá, galera 15 minutos Vocês sabem o que que Caraca, eu passei o sufoco, mano Mas Conseguimos Desvendar ali Cara, o que que a gente vai fazer aqui, mano Eu não sei o que que a gente vai fazer aqui, galera Vamos ver aqui Será que é pra Ir lá pra área de Onde que tá o Gale, mano Não tá mostrando destino pra gente aqui Caraca Tá ficando sinistro o jogo, galera Tá ficando sinistro Sinistro, sinistro, sinistro Tá, eu acho que eu vou Ah, já sei o que eu vou fazer, cara Eu vou Na direção que o Gale foi, né Vamos ver aqui Beleza Acho que abriu aqui a La Porta da Esperança Hã? Tá Será que Ah, tá, beleza Deixa eu gravar aqui o progresso aqui, galera Vamos ver aqui Cara Tomara que dê tudo certo, mano Galera Aquele puzzle ali Cara Eu nunca vi puzzle mais difícil que Nunca vi puzzle Puzzle tão difícil como aqueles, mano Meu Deus, cara Que puzzle, mano Tá Vamos lá O que que a gente vai fazer aqui, mano Vamos ver Acho que a gente tem que vir pra cá, né Será que é pra cá, galera? A escotilha de evacuação Tá A escotilha de evacuação Tá Ah, utilizar aqui Beleza Oh, mais puzzles, hein A escotilha de evacuação A escotilha de evacuação Boa trabalho Nossa Mais puzzle, cara Mais puzzle Jogo da velha, cara Ah, mano Na moral, sou muito ruim jogo da velha Eita, prega Caraca Que merda, hein E agora, mano Caraca Qual a primeira letra que apareceu? C Acho que a segunda letra foi a D, né Ou não Foi a C de novo Acho que foi a C de novo Depois foi a D Depois foi a F Ou a E Depois foi a F Deixa eu ver Ok Ou não Acho que não Acho que eu errei Não Eu errei, mano Código errado Caraca, mano Eu só tenho uma chance Eu estou contando com você Tá C A B C, A, B F C, A, B F, D C, A, B F, D Tá Acho que agora eu lembrei Não é difícil, não C A B F D Beleza Ah, acho que agora foi, hein Beleza Foi Show de bola Ih, rapaz Mais uma Tá C C C C de novo E B B I C C C B B de novo B E F Tá C C C C B B de novo E F Tá E agora Oh, maluco Caraca Que merda Terá que introduzir o código de outra forma, mano Cê é louco, velho E agora, mano Como é que eu vou fazer aqui, velho Que merda é essa que a gente tem que fazer aqui, mano Ah, caraca Será que a gente vai ter que vir no outro computador aqui? Vamos ver aqui Galera, eu tô meio perdido aqui nessa parada aqui, mano Ô, louco, mano Como é que a gente vai introduzir esse código aqui, mano? Tá Caraca, velho Eu não sei, galera Se eu dou, tipo, um Um retrain, né Pra acertar aquelas senhas ali, galera Caraca, não sei o que que eu faço, mano Não sei realmente o que eu faço, galera Tô meio desesperado aqui agora Deixa eu ver aqui Não, não, não Tá, vamos ver de novo ali Ver se ele vai ajudar a gente de novo Ou deixa eu ver o mapa aqui Também no mapa não tá indicando nada Ô, mano Abre essa parada aí, mano Pra gente Cê é louco, velho Vamos lá Cara, esse jogo é meio difícil, hein, galera Esse jogo é meio difícil Pra quem zerou esse jogo aí O... nesse... no... É... Zerou esse jogo no Playstation 1, né Jogando esse jogo em inglês, galera Os parabéns mesmo Meus parabéns, mano Meus parabéns mesmo Legal, velho Isso aqui eu acho que a gente não vai precisar fazer mais nada, né Deixa eu ver aqui, mano Não, não vou salvar Porque dá pra gente... Dá pra gente fazer de novo aquela parte lá da... 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 Do quebra-cabeça, né, mano Vamos ver aqui, cara Vou tentar fazer de novo aqui o quebra-cabeça Deixa eu ver se é aqui nesse... Opa Simuladores... não Não Também não é aqui, cara Tá sinistro esse aqui, mano Opa Tem um computador aqui Deixa eu ver se é nesse computadorzinho aqui Painel... opa B... colocar Sinalizator Y... colocar estabilizador Que botão é pulsar Caraca, velho Eita, maluco Agora... eu não sei, velho Ah... deixa eu ver Cara, eu tô fazendo isso na cagada, velho Tô fazendo isso na cagada, mano Será que vai acontecer alguma coisa aqui, mano? Tá, beleza Será que a gente tem que voltar lá? Deixa eu ver Ah... não Deu errado, cara Cara, a gente tá frito, mano Estamos fritos Vou mudar de novo aqui O que? Não é suficiente energia pra simulização do sistema Você pode iniciar Caraca, tá sinistro esse aqui, velho Tá muito estranho isso aqui, hein Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra cá Galera, eu vou dar um corte pra ver o que a gente vai resolver aqui Eu acho que eu vou dar retry, galera Vou dar retry E vou... Vou dar retry, né? E vou fazer aquela sequência lá de novo, mano Porque, tipo assim A gente ficou meio preso aqui nessa parte aqui, né, cara? A gente ficou meio preso, mano Não tem mais nada que fazer aqui, mano Então a gente vai fazer o seguinte Eu vou dar retry Né? Deixa eu ver aqui Não foi, né? Nossa, cara O Rick também Caraca, mano Deixa eu ver também se abriu a porta lá, galera Se não abrir Vou lá de novo, lá fora, lá Se não abrir A gente vai dar retry lá Beleza, galera? Desculpa aí É porque esse jogo aqui é bem complicadinho, cara Bem complicadinho, mano Eu tô jogando pela primeira vez Buscando zeramento pela primeira vez, cara Vamo lá Deixa eu ver aqui se abriu essa porta aqui Opa, peraí Acho que abriu Ela não tava aberta não, né? Vamo ver aqui O problema é que... Caraca, velho Galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou dar retry Que é melhor Pra gente fazer aquele puzzle lá de novo Beleza? Eu vou dar um corte aí Mais uma vez aí Né? E... Só espero que vocês continue aí Beleza? Tchau, tchau Não, tchau 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 O. D. R. L. Eu estou transmissando o texto. C 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 F E C 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